Querido ser de luz, esta é uma canalização de Mãe Maria por Beth Icó. É uma das canalizações que eu gosto mais, porque toca profundamente o nosso coração, chamando-nos, levando-nos para um espaço de paz. Canalização. O que um ser de luz faria? Seres de luz, quão grandioso é este momento. Quanta luz eu sinto brilhar em cada coração. Quanta luz eu percebo no campo de cada um de vocês. Eu vos peço, expandam essa luz, levem para as pessoas que ainda precisam despertar para a sua essência. Arregaçam suas mangas e vão para o trabalho. Há muito a semear. Muitos já estão colhendo. Mas é o momento de continuar a semeadura, de intensificar a semeadura e estar mais atentos a essa semeadura. A semeadura do bem. A semeadura da luz. A semeadura da paz. Que possamos acessar a paz nos nossos corações diariamente. Que possamos expandi-la, levá-la para todos os momentos. Perguntem-se, o que um ser de paz faria agora, neste momento? O que um ser de paz faria nessa situação? O que um ser de paz faria para a resolução dessa questão? Não é mais um momento de enfrentamento. É um momento de muita paz. E vocês, trabalhadores da luz, sementes estelares, têm essa missão. Este compromisso. Vocês escolheram. E agora, vocês estão se lembrando. Sejam muito bem-vindos. Recebam a paz do meu coração. Diretamente para a paz do seu coração. Eu sou Mãe Maria. E estou com vocês. Todo o tempo.